Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aqui novamente, tá? Se reparar um pouco, a minha voz é um pouco diferente, um pouco gripado hoje aí, mas não ia deixar de fazer um vídeo pra vocês também, tá? E hoje eu quero mostrar pra vocês então 10 dicas ou 10 truques escondidos aqui no Filmora, no programa Filmora, e vou deixar mais um bônus no finalzinho do vídeo, então não perca, né? Fique até o final do vídeo aí pra você assistir todo o vídeo e aprender todas essas dicas legais que eu tenho certeza que se você usa o Filmora pra criar vídeos, editar vídeos e tudo mais, vai ser bem importante e interessante também pra você, tá? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica lá no botãozinho vermelho, clica aí, se inscreve, não custa nada, clica lá, só vai ter conhecimento aqui no canal, só vai ter coisa legal pra te aprender, tá? Então clica lá, se inscreve no canal, faça parte da minha comunidade. Se já tá gostando, claro, já deixa o like. Então, primeiramente, vamos lá pra tela, eu vou mostrar pra você então o que que é a primeira dica, e eu vou mostrar as 10 dicas, vamos conversando, e eu vou mostrando pra vocês aí os truques, dicas ou truques, ali no Filmora pra vocês. Vamos lá! A função de excluir e juntar, tá? É uma opção bem interessante, bem legal. Por quê? Vou mostrar agora aqui então, olha só. Se você, por exemplo, aqui ó, nesse vídeo, tô colocando aqui um vídeo meu que faz parte de um curso, tá? Que eu estou disponibilizando também, na descrição do vídeo vai ter o link do curso, quem tiver interesse em fazer o curso de Filmora e aprender muito mais coisas, lá na linda descrição tem o vídeo, tem o link pra você ir lá e já clicar e adquirir esse curso que é excepcional. Então, olha só. Esse pedaço aqui, ó, pessoal, eu não quero mais, pra vocês entenderem direitinho, eu não quero mais esse pedaço. Eu quero essa parte aqui. Se eu clicar em excluir aqui, ó, vai ficar um vão aqui, depois eu vou ter que juntar aqui, tá? Beleza. Às vezes pode dar algum bugzinho ali, pode ficar em cima, tá? Mas então, a melhor forma aí, mais rápida pra você fazer essa função, é o quê? Seria nós clicar com o botão direito e clicar em excluir e juntar. Olha só, ele vai excluir e vai juntar aquela outra parte. Bem certinho, ó, juntamos a parte. Entenderam? Deu bem certinho, né? Então, dica número um, então, seria excluir e juntar. Então, vamos lá pra dica número dois aqui, que eu já fiz as minhas anotações aqui, que seria adicionando foto da forma correta. Então, vamos lá pra tela, então, mostrar como que você faz pra adicionar uma foto, colocar a foto lá na sua linha no tempo de forma certinha, tá? Vamos lá, pra não perder tempo. Muito bem, então, pessoal. Aqui, novamente, aqui, então, olha só. Eu adicionei uma foto, tem uma foto aqui, ó. Se você clicar aqui no maisinho, normalmente as pessoas vão ver aqui, porque aqui a gente clicou aqui no mais e adicionou a trilha aqui pra baixo, certo? Mas na imagem, se você agora clicar aqui, ou também em um outro vídeo, também pode ser, se você clicar no maisinho, ele faz isso aqui, ó. Olha só, tudo errado, né? Então, forma certa pra você adicionar imagem à sua linha do tempo. Vai clicar aqui no cantinho, tem um simbolozinho da imagem, e vai arastar pra cima. Entenderam? Vai arastar pra cima e vai ficar certinho. Beleza? Então, dica número dois, adicionando foto de forma correta. Beleza, então, pessoal, vamos pra dica número três, agora, que é editar o volume do áudio. Vamos lá, arrumar o volume do áudio, vou mostrar pra vocês como arrumar o volume do áudio. Pessoal, estamos aqui, então, olha só, o volume do áudio. Pode ser que o áudio, nesse lado aqui, ó, você veio aqui, cortou esse pedaço aqui, cortou ele aqui, e ele ficou mais baixo. Então, como que vamos regular aqui, fazer a edição no volume do áudio? Então, nós podemos, olha só, subir aqui, ó. Não precisa você ficar procurando botões aqui pra ajustar o volume. Simplesmente, você clica aqui, aparece a mãozinha, ela sobe ou diminui. Então, se você quiser regular o som, o seu volume, em um certo determinado pedaço, vamos dizer que aqui você queira deixar baixo e que ele aumente aqui, você corta aqui. Simplesmente pega aqui, ó, a mãozinha e abaixa o volume. Pronto. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra você a quarta dica, quarto truque, que é você separar as suas faixas, tá? Quarta, então, a dica é separando faixas dos seus vídeos. Vamos lá. Então, aqui pra dividir, mostrando aqui, dividindo aqui, ó, com esse mais, essa tesourinha aqui que nós temos aqui, ela é muito importante, tá? Essa versão aqui do Filmora, ela é muito legal, ela vem com essa tesourinha. Então, é aqui que você vai dividir, você vai clicando aqui no maisinho, tá? Você pode tá dividindo ou também tá rolando o vídeo, por exemplo, aqui, ó, vou dar um... Vou dar um... baixar aqui o volume. E um outro segredinho, então, um truque legal que quando tá rolando aqui, você vai encontrar o espaço, o lugar certo pra você pausar e fazer a divisão do teu vídeo, você clica no espaço, tá? Você dá um espaço ali e pronto, ele já parou no lugar certo. E aí você clica aqui em cima do tesourinha pra fazer a divisão aqui e estar dividindo. Beleza? Quarta dica é dividir vídeo rapidamente, dando espaço. Beleza? Vamos lá pro próximo. Bom, pessoal, não tem coisa pior que você tá fazendo um vídeo, você jogou os efeitos, jogou vinheta, jogou tudo, organizou, tá tudo bonitinho. E aí você precisa arrastar pra colocar alguma coisa ali e desmonta tudo que você acabou fazendo, certo? Então, eu vou mostrar pra você agora aqui, ó, como você ativar um bloqueio nas faixas, na sua linha do tempo, pra não atrapalhar tudo aí. Vamos lá, eu vou mostrar pra você. Bom, então, pessoal, olha só. Já que... vou aproveitar o vídeo que tá todo fatiado aqui, já tá todo cortado. Vamos cortar mais aqui. E olha só, vamos dizer que, por exemplo, esse pedaço esteja aqui em cima. Esse daqui, vamos juntar aqui. E olha só, a gente tá todo montado. Se a gente fizer o seguinte, a gente puxar aqui, ó, ele, ó, vai desmontar, entendeu? Vai vir pra cá. Se nós pegar aqui, já desmontou tudo. Vamos voltar pra organizar tudo como tava. Olha aí, ó. Se eu pegar e puxar aqui, ó, pra cá, fica tudo atrapalhado, tudo atrasado. Então, como que a gente vai bloquear aqui pra fazer com que não se desmontem nossas partes? Vamos bloquear aqui, ó. Vamos simplesmente clicar no cadeado. E aí, pessoal, não vai ser mais mexido nisso aqui. Você pode adicionar outros itens aqui em cima, tá? Você pode tá mexendo aqui, ó. Pode tá mexendo, arrastando pra onde você quiser. Que não vai movimentar aqui o que você já fez e o que já tá prontinho. Você não vai atrapalhar em nada. Você pode colocar onde você quiser, tá bom? E depois, se você quiser voltar, simplesmente vai liberar os cadeados aqui pra poder mexer. E se você quiser mexer aqui, ó, já vou dar uma dica extra também aqui, ó. Vamos dar uma extra aqui já. Se você quiser mexer tudo isso, tudo junto, também, sem quebra. Então, você vai selecionar tudo, arrastando aqui, ó. E pronto. Selecionou tudo, pessoal. Você pode ir arrastar pra cá e pra cá. Que não vai desmontar nada. Depois, pra liberar, é só clicar em cima. Então, essa dica aqui ficou bem legal. Essa dica aqui, com bloquear as faixas aqui, ó. Que é bloqueio aqui, seria ativar os cadeados pra você começar a adicionar outras coisas sem mexer no que você já fez. Mas, já foi duas dicas em uma só. Como poder movimentar também, sem desmontar a sua estrutura que você já fez. Beleza? Vamos pra próxima, então, pessoal. Bom, pessoal. De repente, você tá gravando aí, e tu tá num lugar que a iluminação não tá te ajudando, e você quer, então, melhorar a iluminação. Você quer fazer o quê? Uma edição de cores no seu vídeo. É isso aí, tá? Então, eu vou mostrar pra você como editar as cores do seu vídeo agora. Vamos lá pra tela. Bom, pessoal. Aqui na tela, se você tá precisando mudar aqui, eu vou pegar aqui essa imagem. Vamos dizer que você... Aqui, vamos supor que fosse um vídeo que esteja a minha imagem aqui, ó. E eu quero mudar, então, eu quero mudar. Você vai vir aqui nesse... Desculpa, um conchetezinho aqui, ó. E olha só. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o ajustar. Nós vamos clicar em ajustar. E aqui temos cor, luz e o HSL, tá? Então, aqui nós podemos clicar em, por exemplo, cor. Vamos clicar em cor. E você vai ter aqui, ó. Exposição, brilho, contraste. E você pode, então, mexer em tudo. Olha só. Você pode mexer em tudo aqui, ó. Como a imagem, ela não tá mudando muita coisa. Mas, olha só. Vibração. Você pode estar percebendo que muda, né? Olha aí, ó. A vibração, né? A saturação. Olha aí. Mudou, né, pessoal? Mudou. O brilho. Tá? Brilho. Então, assim, tá com pouca iluminação onde tu gravou. Bota mais brilho. Dá mais brilho. Veja ali um brilho. E a exposição. Olha aí. Também clareia mais. Olha aí. Então, bem legal, né? Essa questão aqui. Tá? Então, nós estamos em cor. Agora a gente pode ver em luz também. Em luz também. Você pode ver aqui o branco. Muda também. Tem, ó. Negros. Aí você vai mudar conforme você achar melhor. Você vai ficar vendo e vai ficar fazendo pra até achar a cor exata que fique melhor, que ilumine melhor você no vídeo. Tá bom? Então, foi aqui a sexta dica. Edição de cores. Então, você tá fazendo um vídeo de vinte e poucos minutos ou mais, sei lá, um vídeo grande aí e tal. E você, pra não ficar se perdendo, talvez, ainda no teu vídeo, você quer colocar marcadores pra marcar onde você vai colocar uma vinheta, onde você vai colocar um chroma key, onde você vai colocar uma chamada, alguma coisa. Então, eu vou mostrar pra você como que faz pra você colocar marcadores no seu vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos aqui no vídeo e, de repente, a gente quer colocar marcadores no vídeo, né? Então, aqui, essa função aqui é de marcadores. Você pode clicar nela. E olha aqui, já adicionou um marcador aqui. Tá? Ele é azul. E você pode, dando dois cliques nele, pode adicionar aqui, ó. Por exemplo, aqui é vinheta. É a que eu vou colocar ali. Com esse azul, ok. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, aqui. Aqui, assim, onde que eu, no caso, eu vou colocar um marcador aqui, ou outro aqui. Eu não quero deixar uma cor diferente, tá? Posso também, tá? Vou mudar aqui, ó. Posso estar deixando ele em um verde, tá? E aqui seria, então, o quê? Texto. Sei lá. Um anúncio. E eu posso adicionar mais um marcador aqui, por exemplo. Você vai escolher quantos marcadores você quer. Adicionei um aqui. Todos vêm por azul. E aí você vai dar dois cliques em cima e vai mudar. Vou colocar aqui, ó. Então, eu posso sempre selecionar aí, colocando o nome também do que eu quero colocar aqui. Uma, por exemplo, aqui. Seria uma faixa extra. Um exemplo, né, pessoal. E dá um ok. Você pode adicionar quantos marcadores quer. E aí, quando você estiver editando lá para o fundo e você voltar, você simplesmente vai ver aqui onde que você vai ter. Aqui, ó. Faixa extra. Você passa com o teu mouse. Anúncio. Aqui. Vinheta. Então, você já está todo organizado, né? Para quando você for voltando e colocando as coisas que você já fez a marcação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima dica, então. Dica e truque. Então, pessoal, vamos lá para uma coisa bem legal que o Filmora tem. Talvez, talvez, não sei aí, mas talvez você não sabia, tá? O Filmora, ele consegue gravar a tela. Exatamente é isso que eu estou fazendo agora. Estou gravando a tela do meu computador e usando mesmo o Filmora, tá? Então, você pode também se gravar com a webcam ou gravar somente um áudio com ele. Deixa eu mostrar para você onde que você encontra essa função no Filmora. Muito bem, então, pessoal. Você precisou gravar, quer gravar a tua tela com o Filmora? Talvez nem sabia que dá para fazer isso. Então, olha só. Macetezinho aqui, ó. Você vem aqui em arquivo e você vem aqui, ó, em gravar mídia. E você escolhe aqui, ó, gravar da webcam. Você pode se gravar, então, né? Ou você pode gravar pela tela do computador, que é o que eu estou utilizando agora. Ele está gravando a minha tela do computador mesmo para depois eu jogar aí para o vídeo. E eu posso gravar somente a voz, tá? Então, é muito bom. Então, talvez você nem sabia que dá para usar dessa forma aqui, gravando tudo. Beleza? Então, vamos para a próxima dica. Essa daí foi a sexta dica. Sexta dica, não. Estou todo perdido. Foi a oitava já como gravar a tela, usar o áudio ou o webcam no PC. Vamos para a próxima. Então, existem muitos programas que a gente utiliza para fazer a captura de tela, né? Então, você sabia que no Filmora também você consegue fazer a captura de tela? Não sabia. Então, deixa eu mostrar para você que você consegue fazer a captura de tela com o Filmora também. Vamos lá. Então, pessoal. No Filmora, para você conseguir fazer a captura de tela, bem simples. Você vai selecionar o que você quer. Por exemplo, eu quero fazer a imagem, essa imagem aqui. Geralmente, as pessoas usam para fazer capa do YouTube ou para qualquer coisa, né? Então, você recortou, selecionou essa parte aqui. Você vem aqui na camerazinha. Clica nela. E olha aí. Pronto, pessoal. Está aqui a captura de tela. Ele já capturou a imagem. Captura a tela. Aí, fotos. Beleza, pessoal. Já fez a captura da tela. Está ali, esse quadrado aqui que a gente selecionou. Então, está aí. Já chegamos aí, então, a nona, né? Captura de tela. Vamos para a próxima. Então, pessoal. Quando você vai gravar o vídeo, você não sabe. Você, quando abre o Filmora, ele já vem na proporção dele padrão. Mas vamos dizer que você queira gravar um vídeo para fazer um Stories. Ou algum outro vídeo para o Instagram ou Facebook. Então, você quer saber qual é a proporção do vídeo que você quer fazer. Deixa eu mostrar para você onde é que você encontra as proporções de vídeos. Então, pessoal. Aqui no Filmora, você vai vir aqui, nessa tela, com uma engrenagemzinha. Vai clicar em cima e alterar a proporção da tela, tá bom? Vai clicar aqui e aí você vai escolher aqui. Normal, vem por panorâmica. E aí você vai escolher Instagram, o retrato, o modo cinema. Instagram, o modo do Instagram Stories é esse aqui. 9 por 16, tá? Você pode estar utilizando. Beleza? Então, foi aí, então, a forma de como a gente encontrar a proporção no vídeo. Agora, vamos para a última dica. E a última dica. Você sabia que você pode baixar vídeo e arquivo, foto sua, direto no teu Instagram? Essa é uma dica bônus, então. Já foi as 10 dicas. E essa dica bônus. Você sabia que você pode baixar, então, os vídeos ou fotos direto na tua rede social, Instagram ou Facebook? Não sabia, né? Ou talvez sabia. Parabéns se você sabia. Mas se você não sabia, vou mostrar onde é que você vai para conseguir baixar suas mídias nas redes sociais direto no Filmora. Vamos lá. Bom, então, aqui no Filmora, pessoal, bem fácil. Vai vir aqui em arquivo, pessoal, que nós estávamos antes aqui, ó. E aqui, ó. Baixar mídia. Então, você pode escolher mídia do Facebook. Você vai entrar na tua conta, né? Do Facebook. E vai selecionar tudo, ou o que você quiser, né? Vai abrir aqui. E você vai dar um importar. Já vai abrir na tua pasta do... Vai baixar na pasta do Filmora. Mesma coisa, então, se você quiser baixar os seus arquivos do Instagram. Você vai logar, né? Com a tua conta do Instagram. Opa, não abriu. Mesma coisa, então. Vai logar com a tua conta do Instagram. E vai selecionar os arquivos que tu quer do Instagram. E vai dar um importar. E vai baixar tudo o que você quer direto da tua rede social. Então, pessoal. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e truques do Filmora. Talvez você nem sabia que tinha tudo isso. Mas, se não sabia, agora você está sabendo. Porque você está aqui no meu canal. E espero que você tenha gostado, tá bom? Se você é novo, já se inscreve no canal. Lá na descrição do vídeo tem um link de um curso do Filmora. Como criar e editar vídeos para as redes sociais. Se te interessa, então, clica lá embaixo. Desce ali, clica no link. E já faça já a sua aquisição aí desse curso. Que está show de bola. Você vai aprender a criar muitos vídeos. E tudo que é material para as redes sociais com o Filmora. Beleza? Então, eu aguardo você já no próximo vídeo. Claro que como inscrito, se você ainda não é. Se você é, obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Muito bem, pessoal. Agora você está aqui no card final. Separei mais dois vídeos legais para você continuar vendo. Aprendendo também. E ainda, do outro lado, o botão em se inscrever. Então, não custa nada. Clica aí. E eu aguardo você no próximo vídeo. Até.